Por que é que eu devo orar? Será que Deus responde mesmo a minha oração? Mesmo estando eu na situação em que eu estou, será que Deus é capaz de ouvir aquilo que eu vou dizer? Que a santa e maravilhosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja nesse instante com você, com a sua casa, com a sua família. Estamos iniciando mais uma oração do dia. Hoje é sexta-feira, dia 31 de janeiro de 2020. Eu quero introduzir para nossa oração um texto que está na primeira carta a Tiago, capítulo 2, versículo 1. Está escrito assim, Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. As palavras do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Timóteo, vêm para confirmar aquilo que nós já sabemos, que não há outra forma de nós nos comportarmos diante dessas situações que vivemos, se não apresentando-as em oração. Eu tenho lido muitos comentários de pessoas que estão passando por muitas, muitas dificuldades, especialmente por conta das crises financeiras que vêm passando. O meu coração fica pequenino quando eu vejo o lamento de pais e mães de família que não estão conseguindo honrar os seus compromissos, que não estão conseguindo levar para casa o necessário. Pessoas que não conseguem, às vezes, garantir nem mesmo o conforto à sua família. Outros que tiveram seus negócios arruinados, outras pessoas estão desempregadas, alguns estão doentes e não conseguem um recurso para cuidar da sua saúde. E quando vão em busca da saúde pública, são filas e mais filas, filas de espera tão grande que, às vezes, a pessoa acaba morrendo sem receber atendimento. Isso vem de muito tempo. Isso vem de anos e anos e anos e anos de governos que não temiam a Deus, que não se colocavam diante de Deus. Mas o povo de Deus que vive debaixo desse governo também precisa dirigir a Deus as suas súplicas em favor daqueles que nos governam, em favor daqueles que têm autoridade. e a nossa oração deve ser para que Deus conduza essas pessoas ao temor, para que elas trabalhem em nosso favor, para que elas governem em favor do povo. Agora, nós fazemos a nossa parte, oramos e apresentamos a Deus, mas também colocamos diante de Deus as nossas necessidades imediatas, porque Deus também pode socorrer os aflitos, aqueles que não foram amparados por esse ou por aquele governo, aqueles que não foram amparados, que não tiveram garantidos os seus direitos. Deus pode socorrer você. Eu arrisco dizer que Deus hoje pode fazer um milagre na sua vida. Deus pode curar essa enfermidade. Deus pode trazer restauração para a sua família. Deus pode restaurar a sua saúde. Deus pode te dar um ganho de causa na justiça. Deus pode abrir portas de emprego para você, para as pessoas da sua família, para o seu filho, para a sua filha, para o seu esposo, para a sua esposa. Deus pode. E como é que Deus age na nossa vida? Respondendo orações. Por isso nós vamos orar. Por isso nós vamos apresentar diante de Deus o nosso clamor, a nossa súplica, a nossa oração. Por isso nós vamos colocar diante de Deus o nosso coração e com Ele as nossas necessidades. Eu tenho visto pessoas pedindo por um milagre, um milagre na sua casa, um milagre da salvação. Jesus pode levar salvação para a sua casa, assim como levou para a casa de Ezaquiel, o publicano. Jesus pode restaurar a sua família. Você que está orando para que a sua família possa servir a Deus, para que a sua família esteja no altar de Deus. Você que tem orado, pedido saúde. Você que está pedindo sabedoria a Deus para tomar decisões. A nossa oração pode fazer com que Deus derrame sabedoria na sua vida. Eu quero orar para Deus curar dores físicas que perturbam, que maltratam. Quero orar para Deus trazer libertação, libertação de vícios, libertação de drogas, libertação de hábitos, hábitos nocivos. Ei, você que insiste nesse pecado, o Senhor já te libertou. Diga não a Ele. O Senhor vai te dar condições de viver sem isso. Tenha certeza. O Pai te ama. Ele está te abraçando nesse momento e dizendo coragem. Fica firme, eu estou com você. Não, eu não virei as costas para você, porque eu continuo te amando. Querido Deus, Pai de infinita bondade, de graça, de misericórdia, de compaixão, eu te peço por todas essas pessoas que estão aqui me acompanhando, pessoas de todas as partes, homens, mulheres, crianças, adultos, idosos, são o teu povo, meu Deus. Precisam da tua boa mão conduzindo a vida de cada um deles. Senhor, eu peço portas de emprego para aqueles que estão necessitados de uma oportunidade de trabalho. Senhor, eu peço um recurso financeiro para esta família que está passando necessidade. E eu peço mais, Senhor. envia pessoas, envia anjos, servos e servas do Senhor para socorrer esta família. Meu Deus, eu oro também por restauração. Restauração no casamento, no relacionamento. Restauração para essas vidas que sofrem. Há uma pessoa que foi deixada e ela agora está com um sentimento terrível, uma dor, um sentimento de abandono, imaginando que não tem nenhum valor. E eu venho dizer, você tem valor, você tem muito valor. E Deus, Deus reconhece o teu valor. É Ele que te fez. Erga a cabeça. Deixe Deus conduzir a sua vida. Deixe Deus operar na sua vida. Meu Pai, eu quero orar pelas pessoas que pedem saúde. Há pessoas precisando de saúde. Estão acamadas. Algumas estão com dores terríveis. Algumas estão hospitalizadas. estenda a tua mão e opera o teu milagre restaurando a saúde na vida dessas pessoas, meu Deus. Pai bendito, eu também quero pedir para essa pessoa que vai passar por um julgamento. Eu quero pedir que o Senhor, Pai, faça justiça na vida dessa pessoa. Não permita que os poderosos possam, Pai querido, tirar dela aquilo que lhe é de direito. não permita que a justiça seja falha ao ponto de condenar essa pessoa inocente. Não permita, meu Deus, que o mal recaia sobre essa casa. Meu Pai, estenda a tua mão, livra os teus filhos e filhas da perdição, da tentação e de todo o mal e conduza essas pessoas para cada vez mais perto de ti de forma que eles possam viver com sabedoria, de forma que eles possam viver para te servir. Assim, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero fazer um convite para você. Antes de mais nada, já aperta aí no gostei, compartilhe essa palavra, escreva o seu pedido de oração nos comentários. Eu quero fazer um convite para você me acompanhar nesta oração diariamente. não deixe de fazer esta oração porque você vai ver milagres na sua vida. E se você quiser fazer uma campanha, tem um vídeo aqui que serve para você também fazer uma campanha especial. Acompanhe esse vídeo e que Deus opere milagres na sua vida hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém.